Alô! Olá! Ele é o Maurício Guilherme. E ele é o Fernando Partal. E nós somos os Disney Lads! E o programa de hoje vai falar sobre uns amigos muito especiais que a Disney tem. O Mickey? Não! O Pateta? Não, sobre os ursos. E você não vai acreditar. De show a montanha russa, eles estão em todo lugar. Ursos na Disney? É hoje. Vamos lá! O nosso programa de hoje vai falar sobre... Vamos dizer assim, um dos melhores amigos que a Disney tem. Os amigos ursos. Foram Mickey? Os ursos estão presentes em todos os portos da Disney, praticamente. Desde shows até montanha russa. É uma variedade de atrações. A primeira vez que o Disney pensou em fazer uma atração com ursos foi para uma colônia de esqui, que ele pensou que tem na Califórnia. No norte da Califórnia. E aí se elaborou um show, que seria de bonecos, de audio-animatronics, com ursos, para ser tipo um show noturno dessa estação de esqui. As pessoas iriam de noite jantar e veriam esse show. Passando um tempo, essa ideia da colônia de esqui, guru. E aí só que na Disney eles nunca jogam fora, é uma boa ideia. Eles engavetaram aí o show dos ursos. E quando a Flórida foi abrir a Disney World, especificamente o Magic Kingdom, em 71, estrearam o Country Bear Jamery. Que é um show de ursos country. É um show de ursos caipiras, né? Muito hilário. E aí o povo adora. Antigamente ele foi muito popular. Bem mais que hoje, inclusive. Em 71, quando ele abriu, era o Stroll. Os ursos adoravam. Esses bonecos, eles já eram muito bons naquela época. Naquela época você não via muita coisa assim, né? Você não tinha tanta sofisticação. Então, quando estreou... É, eles tinham uma movimentação tão perfeita que só o hall dos presidentes ficava na frente deles. Eu lembro de ver cenas desse negócio e achar hilário. Aqueles ursos super engraçados. Porque eles são personagens. Parece que um desenho animado ao vivo. Exatamente. Um desenho animado ao vivo. São personagens ótimos. O que depois os Muppets meio que substituíram. Eles são personagens ótimos. Tem gente que fala que o show ficou datado, mas tem aquela tradição da Disney. Tem assim, o pai que leva filho porque ele viu quando era criança. E como é um show country, entram as músicas e o pessoal bate palma, bate pé, porque a música... E é divertido. É divertido. Os personagens são legais. É típico de um Voderville, de um show de variedade de teatro antigo. Tem o apresentador, tem a vedete, tem as coristas, tem o pianista. E uma atração que é famosíssima, foi mais famosa no parque, é o Big All. O Big All é um urso enorme de gordo e que canta uma música do The Blood on the Settle. Que ele toca um violão desafinado. Hoje em dia não dá pra falar, mas antigamente a gente dizia que ele tava bêbado. Hoje a gente fala, ah, ele tá com sono. Porque é uma época politicamente correta. Mas quando ele deu gordo, ele faz aquele urso bebum. Levemente intoxicado hoje em dia. Ele canta, sim. Esse urso ficou tão famoso nos anos 70 e 80 que aquela época que tinha cartão postal, muita molecada que talvez não saiba, quando a gente viajava, a gente mandava um cartão, não é? Com uma imagem do local que a gente estava. Tinha duas coisas quando a gente viajava. Ou a gente escrevia carta, né? Carta mesmo, papel, tipo folha de caderno, escrevia. Oi, tô aqui, blá blá. Ou a gente mandava cartão postal, que era uma foto de algum lugar que você esteve. Grande, legal, duro, um papel duro. Você escrevia atrás a mensagem, já estamos aqui pensando em vocês. E aí, manda, não precisa de envelope, nada. E quando o pessoal ia aqui pra Flórida, nos 70, 80, você tinha que chegar no primeiro dia e mandar o cartão postal. Podia ser que você voltasse antes do cartão postal. É, porque o correio também demorava. Não é essa época daqui de hoje em dia, né? É. Eu vi uma vez uma guia novata na frente da prefeitura, onde tinha que selar o cartão. Ela comprou selo na prefeitura e, em vez dela botar os cartões na carta do correio, ela tacou na lata do lixo. O Big Golf já foi um dos postais mais vendidos da Flórida. O sucesso lá em 71, ele é uma atração original, né? Foi tão grande que a Disneylândia da Califórnia criou um setor chamado Bear Country, uma nova terra, pra instalar lá um show também de ursos como o da Flórida. E eles já preparados pro sucesso, eles fizeram uma coisa diferente da Flórida. Eles fizeram dois teatros, sem a gente saber que são dois. Você estava no mesmo saguão e uma turma ia pra cá, daqui a pouco a outra turma ia pra lá, pra acelerar o fluxo de visitantes, né? Esse lugar, Bear Country, na verdade o que eles querem simbolizar ou recriar, são aquilo que se chama The Great Outdoors, americanos. E aí, Tóquio, Disneyland, quando inaugurou, também criou o seu show de ursos e também com Moçalas, exemplo, The Disneylander. O show de ursos foi a primeira atração da Disney a ter essa mudança sazonal, que eles fazem hoje em dia na Mansão Assombrada, quando é Natal, ou fazem no Small World, quando é Natal. Isso tem porque tem muita gente local que vai, né? Na Califórnia, em Tóquio, Tóquio também tem muita gente local. Então você precisa ter uma variedade, porque senão você vai lá todo dia ver a mesma coisa, então eles fazem essa sazonal pra você, todo ano diferente. O Bear Country foi a primeira dessas sazonais e na Flórida ele também acontecia, aliás, acontece até hoje, eram três shows nessa época que criaram, nos anos 80 criaram mais dois shows pro Country Bear, um deles tá até hoje, que é o de Natal. O de Natal começa a funcionar em novembro e fica até dezembro, mais ou menos uns dois vezes. É finalzinho de outubro, quando acaba o Halloween, eles... Ele deve ficar até o início de janeiro, né? Dia 5, 6 de janeiro eles... Eles ficam lá, é legal, porque são os mesmos personagens, mas num clima de Natal. Eles têm três, além dos ursos, eles têm três cabeças, assim, como se fossem de caça, na parede. É um alce, um veado e um búfalo, que comentam, eles falam mal do show durante aquela coisa. Mas eles estão aqui em cima. É uma coisa de super real, são três cabeças de caça falando. E no show de Natal, o viado põe uma lâmpada vermelha aqui pra fingir que ele é o Rudolph, a reina do nariz vermelho. A reina do nariz vermelho. É legal, eles cantam músicas típicas de Natal, que os americanos conhecem, eles cantam juntos, sabe aquela coisa? Crençada. Aqui nos Estados Unidos, eles têm a tradição de, que eles chamam de caroling, que é cantar canções de Natal. As pessoas se unem em casa. Então, todo lugar, quando tem o tema de Natal, as canções de Natal são mais que conhecidas. É a última música do showzinho de Natal, aquela... É bem legal. E o terceiro show que ficou por um tempo, mas acabaram não fazendo mais, era durante o verão. Era o Vacation Holdout, que era os ursos de férias no verão. Então, na praia, no campo. E era engraçado porque eram umas paródias de umas músicas famosas. Tinha um urso que entrava de Elvis Presley, tinha um urso que entrava apaixonado por uma polva, a beira-mar. Uma polva, mulher do polvo. E ele cantava uma música que dizia assim, nós vivemos em dois mundos diferentes. Era um amor impossível. As ursinhas vinham todas de maiozinho, assim, cantando... I wish they all could be California Bears. I wish they all could be California Bears. California Bears. É uma música dos Beach Boys. Era muito legal. Aí, o tempo vai andando, não é? Quando inauguraram a Splash Mountain, em 89, a Splash Mountain veio primeiro na Califórnia. Quando inauguraram a Splash Mountain, rebatizaram o lugar, em vez de Bear Country, como se chama Critter Country. Critter Country. Critter Country. Critter é um... São aquelas... É bichinho. Critter quer dizer bichinho. É bichinho de bosque, né? Porque a Splash Mountain é cheia de coelho, de guaxinim, desses bichinhos assim, né? O Splash Mountain é o resumo do Song of the South, né? Do filme. Do filme do Sul. Exatamente. E tem uma coisa também que é engraçada dessa coisa da Splash Mountain, é que todos os bichos que fazem parte daquela montanha saíram de um show que eles fecharam, falando America Sinks. Passaram todos os bichos para aí e falaram assim, ainda bem que ninguém ficou desempregado. Mas aí, em 2001, fecharam o Country Bear Jamberry da Califórnia, na Disneylândia. E construíram ali uma outra atração, no mesmo lugar, sobre ursos. Winnie the Pooh, ursinho Pooh, né? Quando eu era criança era ursinho Pooh. Mas é ali, é uma viagem que você pega um carrinho e ele vai estar no bosque e tal, meio que a historinha do ursinho Pooh. Essa atração veio para... Uma versão um pouquinho diferente, veio para o Magic Kingdom da Flórida, tomando o lugar de uma atração chamada Mr. Toad, que era um sapo com um carro desgovernado, que é um desenho antigo do Disney, que pouca gente conhece. Era um Toad que tinha loucura por... Tinha loucura por velocidade. Era um sapo. Então, o carrinho, o corrinho, o calhambéque, aí fecharam... Foi um desenho famoso, foi um curta famoso da Disney. Ele vinha junto com a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Na Califórnia, podia me surtar todo porque o povo não deixou tirar. Olha que louco. Mas na Flórida eles tiraram. E ali que fica o ursinho Pooh hoje na... 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 Porque daí o carrinho vem de um monte de ângulos. Como a Mystic Man, a viagem é diferente. Você pode ter uma variação do que você vê conforme a programação do seu carrinho. No ângulo que você vê, né? Exatamente. Em... Em Xangai, como a gente sempre fala aqui, que reinventou tudo, lá não existem aquelas xícaras. Mas existem os potes de mel, do ursinho Pooh. É, o ursinho Pooh. Que você roda, roda e eu não vou, né? Como você já sabe, mas roda. Gorfa o... Com mel ainda? Aí não dá mesmo. Você gorfa o café da manhã. Gorfei no ursinho. Mas a melhor atração de ursos, eles guardaram para... Hong Kong. Hong Kong. É uma... Quando eles fizeram aquela expansão em Hong Kong, criaram Mystic Point e Toy Story Land. Criaram um lugar chamado Grizzly Gulch. Gulch é como se fosse um barranco, uma coisa assim, né? Então, nesse lugar, esse lugar seria como se fosse um vilarejo. Um vilarejo de mineradores. Gente que tá atrás do ouro. Na época da corrida do ouro. Gente que tá atrás do ouro. E a cidade... Final do século XIX. Em 1888. Para ser mais crescido. Aliás, a fundação desse vilarejo, segundo a Disney, é em 1888. No dia 8 de agosto de 1888. 8 do 8 de 1888. Porque, para chineses, 8 é um número de sorte. E 4 é de azar. Então, esse vilarejo fundado nessa data foi em busca naquela região de ouro. E o que aconteceu? No dia mais sortudo do ano, uns ursos da região acabaram levando os mineradores até uma mina de ouro. Espetacular. Então, os mineradores ficaram felicíssimos com o resultado e se apropriaram dos ursos como se fosse uma reserva deles. Como é que chama isso? Uma preservação. Os ursos não podem ser maltratados. Eles fazem parte da comunidade. Eles até desculpam os ursos quando eles aprontam alguma coisa que atrapalha a própria mineração. Baseado nessa historinha toda que eles inventaram... Eles construíram uma mina... Uma mina que é uma... Que é uma montanha russa. Uma montanha russa. Para quem conhece as montanhas russas da Disney, ela é meio uma mistura da Big Thunder Mountain com Everest com a Rock and Roller Coaster. Ela tem o aspecto das três. E é engraçado, quando você sai, o carrinho sai para entrar na montanha e pega um túnel. E você está indo para o túnel 8. Túnel de sorte. Só que daí do lado direito, assim, tem um ursão coçando as costas. É uma coisa que o urso gosta de fazer. E eu também, ele fica coçando as costas de uma alavanca, daquelas que desvia o trilho. Que muda de... é muda de trap. Quando ele faz assim que o teu túnel desvia, você está no túnel 4, que é o túnel do azar, que não é permitido sempre. Aí o trem desimbesta, montanha, campo, ele vai. Ele vai na montanha russa, ele anda, ele anda, ele anda. Tem uma hora que ele chega numa outra montanha, só quer ser aberta. E ele só abre aquela ladeira. Vai, 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 como se tivesse o chão de uma carretilha. Trem de mina, né? Exatamente. Vai, 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 vai. Quando ele está lá em cima, supostamente, o cabo arrejeita. Você vê o cabo, pá, ele cai, vem de costas. Como é o Everest. É, exatamente, como é o Everest. Ele vem de costas, ele faz um trechão enorme você de costas, aquela gritaria chinesada, quase que falando fora do trem. Ele vem, vem, vem. E ele entra de costas numa caverna. Uma outra caverna. Nessa caverna, quando você entra, acima da saída, você vê uma ursa com um ursinho, filhote. E uma pancada de explosivos em volta deles e um detonador. Aí o ursinho, aquele tasca a mão do detonador, explode tudo e o carro é arremessado, tipo no rock and roller coaster. Aquela coisa de condução linear que pega a velocidade muito rápido. O carro é arremessado e sai um pau lá de dentro. E pega a parte final da montanha, da montanha russa. As pessoas adoram, né? E o pior é que é genial, né? É genial. E toda vez que tem essas coisas de ré, que você muda, digamos, você sempre entra numa caverna. Por quê? Porque você não vê que o carrinho tá andando e mudando de trilho. Ele tem que dar uma desviada. Se você sentar na frente, você vê, né? Você vê, exatamente, o carrinho para e aí o trilho que você vai se mexe pra encaixar no outro trilho que vai disparar. É inacreditável. E no pico dessa montanha, dessa Grizzly Bear Mountain, tem aquela forma, as rochas têm aquela forma de uma cabeça de urso olhando assim meio pra cima, né? Exatamente, que nem no California Adventure, no Grizzly Peak. Ele chama Grizzly Peak exatamente por causa disso, que tem um urso assim. É uma baita montanha. Que é do lado das atrasões de água, né? Aqueles river rocks. É, na verdade ele é, você olhando do Cars Land, ela é na frente. Sim. Ele fica, esse negócio do rapid, ele fica depois, das correntezas fica depois e fica atrás. Você vê assim. Nós estamos fazendo programas sobre as correntezas, a gente fala, isso é muito legal. Você vê essa cabeça na entrada do Cars Land. Então, como vocês puderam ver, a Disney sempre foi muito amiga dos ursos. Que é uma coisa de amigo urso, pra Disney é sorte. É, The Bear Necessities. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo programa. Beijos. Ei, curtiram a ursaiada? Ei, gostaram dos nossos amigos ursos? Eita, nós dá vontade pro interior, ficar vendo os ursos cantar. Bom, se você gostou desse programa, não deixe de nos acompanhar sempre. Aonde? Sempre. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Primeiro dá um like no nosso vídeo, por favor, se vocês gostaram. Se você não gostou, dá um like do mesmo jeito, você acabou vendo mesmo. E sigam-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter, tá bom? Muito bem. Não se esqueçam. Falei direto, sim. Tem muita coisa nova por aí, inclusive lives. Até lá. Atenção. Vai câmera. Atenção. Clockhead. Uma live ao vivo. Uma live ao vivo. Até lá. Ai, amém.